Poucos minutos depois de invadir essa farmácia no bairro São Geraldo, o criminoso foi preso pela Brigada Militar. Chegando lá, a guarnição se deparou com um vigilante da farmácia que narrou o seguinte, que havia um homem efetuando o furto, tentando efetuar o furto, não consumou, tentando efetuar o furto na farmácia e ao ser interpelado pelo vigilante, ele atirou uma pedra. Ele tentou dar uma pedrada no vigilante, o vigilante, por sua vez, efetou um disparo de arma de fogo. A guarnição logrou êxito por abordá-lo na Voluntários da Pátria, na Vila dos Papeleiros. O homem estava com ferimento no antebraço por um disparo de arma de fogo, foi chamado a SAMU e ele foi conduzido ao HPS para atendimento. Ele, o vigilante e todas as partes que compunham foram encaminhadas para a delegacia para efetuar o registro. O assaltante voltou às ruas cerca de três horas depois, isso porque ele iria responder em liberdade. Ele chegou a ser baleado de raspão pelo vigilante da farmácia, mas mesmo com o braço ferido, o criminoso voltou a agir, dessa vez no bairro Cidade Baixa. Às 5h20 da manhã, a nossa guarnição, através da sala de vídeo monitoramento, foi informada que um homem teria efetuado um furto dentro de um veículo na José do Patrocínio. A guarnição, mais uma vez, conseguiu realizar a abordagem, ele estava dentro de uma mochila preta, ele tinha um rádio e uma chave de roda. E confirmou para a guarnição que havia retirado esses materiais de um veículo, um veículo fiorino, e que fez isso porque achou que ele estava abandonado, que o veículo estava abandonado. O homem preso pela Brigada Militar duas vezes tem 43 anos. Ele estava em liberdade, mas acumula mais de 40 antecedentes nas últimas duas décadas. As prisões ocorreram por motivos diferentes, crimes mais graves como homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto. Além de ter sido recapturado seis vezes, enquanto estava na condição de foragido do sistema prisional. Então ele tem calúnia duas vezes, apreensão de objeto, entorpecente de tráfico três vezes, entorpecente de posse três vezes. Ele tem furto descuido, furto qualificado quatro vezes, furto arrombamento a estabelecimento comercial quatro vezes, homicídio, como tu dissesse, lesão corporal, outros crimes, outros furtos. Recaptura de presos seis vezes e receptação. E mais essas duas agora, né? Então ele já vai para 42 antecedentes agora. Após a segunda prisão, o criminoso foi novamente liberado. Mas dessa vez porque a vítima optou por não registrar queixa na delegacia. Então ele já vai para 42 antecedentes agora.